E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo E mano, são os que hoje com algumas novidades aí do Los Angeles Crimes Que parceiro mano, tá sensacional velho, esse jogo tá com uma novidade sensacional Então manos, bora tá começando aqui o vídeo, então já deixa o seu likezão Bora bater uma meta aí de 80 likezão, beleza? E manos, a primeira novidade mano, é essa gameplay que vocês estão vendo de fundo agora parceiro Mano, se liga nesse novo carro que vai vir na versão aí 1.1 do Los Angeles Crimes parceiro Mano, essa caminhonete é sensacional parceiro, se liga na suspensão dela E eu achei um negócio legal porque uma caminhonete assim off-road né mano Combinou muito com esse mapa né, o mapa aí mais de areia e tal, de montanhas Pra você tá fazendo off-road muito show, essa caminhonete tá bem bacana Todo design do jogo tá bem legal, os botões aqui de farol, de acelerar, de virar O freio de mão ali também tá bem bacana A caminhonete em si tá bem modeladinha mano, tá bem show Olha a física mano, como que tá bacana Esse jogo aqui cada vez aí me surpreende parceiro Tá muito show mesmo, se liga aí na placa Olha a placa dela que show mano, muito bacana né velho Mano, comenta o que você achou dessa caminhonete pra versão aí 1.1 mano O que você achou, você achou uma boa ideia Ou você queria um mapa assim, mais de cidade e tal Um mapa mais urbano, vamos dizer assim né Na cidade, com carros de cidade assim, sem ser muito off-road e tal Comenta aí mano, o que você queria que tivesse na versão 1.1, beleza Mano, achei bem legal essa ideia de tá colocando um carro off-road dentro desse game Porque mano, combinou demais, tá ligado Esse mapa com esse carro ele, mano, é uma combinação perfeita, tá ligado Aqueles cavalinho de pau muito show Mano, não vejo a hora já de lançar 1.1 parceiro Sério mesmo, a versão 1.0 lançou aí há poucos dias atrás Porém já tô muito ansioso pela versão 1.1 Porque mano, eu vi esse carro aqui e eu falei Mano, já tô louco pra dirigir esse carro E vocês podem ver mano, ele tá cromado É isso mesmo, olha isso O bicho tá refletindo tudo parceiro O carro tá sensacional, toda a física do carro também eu achei bem bacana Parabéns ao Mohamed, o Luca Designer e os outros aí participantes do projeto Então mano, deixa aí a sua crítica O que você achou, deixa aí também a sua opinião Se você achou legal, se você achou ruim Porque nem todo mundo vai gostar né mano Nem todo mundo vai gostar Eu achei uma boa ideia Sim, essa caminhonete tá bem bacana Ela é um estilo de caminhonete muito show mano Nunca vi essa caminhonete Parece ser uma Dodge Ram, porém bem pequena Eu não sei que caminhonete, que estilo que é essa caminhonete Que marca que é, que modelo que é Então mano, deixa aí, se você sabe Deixa aí no comentário, beleza E mano, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou mano, já deixa o seu likezão E é nóis, abraço do PH E fui!